Olá, sou Leda Pinho e pelo News Up Now chega até vocês mais uma edição do programa Minas Agora. Eu estou aqui com muito prazer na companhia do Batista, que é um dos líderes do Congado em Araguari, que vai nos esclarecer e nos contar muita coisa dessa cultura, do folclore, da religiosidade, enfim, resumindo da maravilha que é esse acontecimento. Nós temos em Araguari quantos ternos, Batista? Hoje nós temos em atividade quatro Moçambique, um Catupé, um Marinheiro e seis grupos de Congado. Você representa qual cor nesse arco-íris maravilhoso que é? Eu represento o Moçambique Branco, que é o grupo mais antigo da cidade hoje, que participou de todas as festas, Deus, por volta de 1917, 1918, vem nessa batalha, até hoje ainda não parou. Em Araguari, quando começou? Em Araguari, a gente não tem uma data precisa, mas, segundo as informações de pessoas de mais conhecimento, que participou, essa festa foi fundada em Araguari, no tempo que ainda era Brejo Alegre. Então, tem muitos anos aí, mas documentado mesmo assim, a gente tem de 1929. Uma longa história. É uma longa história. E, para esclarecer também um pouco mais, eu queria que você, resumidamente, falasse alguma coisa a respeito do Moçambique, do Congo, Marinheiro e Catupé. O Moçambique Branco surgiu por volta de 1929, documentado. Tem o Congo Verde, que é mais ou menos dessa idade também, 1928, 1929, por aí. São os dois grupos mais antigos. Logo após, veio o Congo de Ouro, que é do Edson, o Edson Batata. Lembro, conheço demais o Edson. O grupo dele, acho que fez 50 anos agora, o ano atrasado, ano passado, não sei. Logo após, veio o Catupé, que é do Sr. Chico, Sr. Francisco Valentim. Depois veio o Marinheiro, que é um dos mais novos. Tem o Marinheiro de São Benedito. Depois veio o Moçambique, que sai em azul, que é da preta. Depois veio o 13 de maio, que é do Toninho. Depois veio o Conga Azul, que hoje está sob o comando do Cristiano. Depois veio o Congo Branco, que hoje está no comando do Gaspar. E, por último, tem o Moçambique Dourado, que é do Antônio Carlos. E o mais novo é o Moçambique, de Angola, que tem o Jairo como presidente. Há uma tradição no meio de vocês, que passa de pai para filho, não é isso? É. Uma sequência, talvez? Uma sequência que vai passando tanto do Conga, do Moçambique. Então, é uma tradição. No Moçambique, posso dizer sim que essa tradição foi quebrada, porque esse Moçambique, antes, era do seu final, do seu José Jerônimo. Então, como os filhos dele não quis e outras pessoas não quis, ele me procurou e tal na época. Meu pai ainda era vivo. Não, meu filho, pode pegar, que não é isso, ajuda. E saiu da família dele, passou para mim. Mas, até hoje, ainda existe, ainda tem um dos filhos dele que dança no térmico. Eu, por sinal, é o dançador mais velho e o que dança mais tempo no térmico. Porque já está com quase 80 anos. Aí está batendo a caixinha dele lá, filho. Ainda, não é? Eu vou para um breve intervalo. É até difícil parar, porque o assunto é absolutamente maravilhoso e instigante. Mas o intervalo é rápido e eu estou voltando. Continuando, então, o nosso papo rico, aliás, uma conversa muito boa de ouvir e de aprender aqui com o Batista, eu queria que você falasse como são feitas as músicas e os cantos de vocês. Olha, o Congado, os grupos de Congo, eles fazem lá os versos e saem antes da festa. Isso é verdade. Agora, o Moçambique em si, o Moçambique não escreve versos. Moçambique canta com versos de improviso. É tipo um repentista, de conformidade com o que a gente acha pelo caminho, que ali vai surgindo, a gente vai cantando, saudação, essa coisa é uma coisa que tem que ter o dono, senão você não dá conta. No Moçambique não se ensaia verso antes. A gente vai cantando. É improvisado. É improvisação de maneira que a gente encontra pelo caminho. Se eu vou fazer uma visita na sua casa, se eu vejo um santo, eu tenho que saudar ele. Então, o verso tem que sair ali, tem que fluir na hora. A gente tem que ter esse dom. Esse é um dom que a gente tem. Os versos são feitos de improviso. Se eu pedisse para você fazer um verso agora, você faria? Fazia. Então, por favor. Olha que beleza, onde é que eu estou? Dando entrevista para esse povo. Agradeço a todos que aqui estão. Sou moçambiqueiro e eu sou do lugar. De antemão eu quero agradecer a todos que me chamaram para me ver. O que a gente chama esses versos de bizarria? É um verso de crescimento, um verso de alegria. Tem uns versos que é mais assim. Se você cantar para um santo, já é mais uma coisa. Para entrar na igreja, já é uma coisa. Há uma diferença. É uma diferença. Eu queria que você me dissesse... São as tais perguntas que não calam de jeito nenhum. Apoio do poder público, por exemplo. Vocês recebem? Esse governo que aí está até que tentou fazer alguma coisa. Porque, até então, até antes dos passados, os congados recebiam R$ 1.800 de subvenção. Só para vocês terem uma ideia, o Moçambique Branco gasta, por festa, na faixa de R$ 4.000 a R$ 5.000. Então, a gente faz eventos, a gente tem doações de terceiros, a comunidade ajuda. Para angariar fundos, para vocês realizarem a festa. Após a entrada desse governo que está terminando agora, ele subiu essa subvenção para R$ 2.500 no ano passado. Como esse ano era política, não podia subir. A gente está na expectativa de que, no próximo Gugu Gugu Perno agora, ele aumente mais um pouco. Porque a gente tem aqui Uberlândia, vizinha, que cada grupo recebe R$ 8.000. Catalão, cada grupo lá recebe R$ 10.000. Por isso, lá tem uma festa organizada, porque eles têm dinheiro. A gente falava, na verdade, os grupos de Conga lá, eles têm estilistas. Olha só. Aqui a gente tem que correr atrás do que o dinheiro vai fazer. Mas lá eles têm apoio total. Aqui, na nossa cidade, infelizmente, a cultura não é respeitada, principalmente pelo poder público. Nenhum segmento da cultura. Porque aqui, em Araguaia, você sabe que a gente não pode pegar um grupo de Conga e ir para o centro da cidade? A gente não pode. A gente só pode andar nos bairros. A gente não pode entrar, adentrar o centro. Desde quando eu danço, já faz quase 50 anos que eu danço, a gente podia andar no centro todo dia. Agora não pode. A gente não pode participar, passar com um grupo, dar o Bato Grosso para cá. A gente não pode. Só nos bairros. Eu queria também, Batista, que você contasse como é feita a louvação à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E como é a relação de vocês com a Igreja Católica, nesse caso. Na verdade, a gente louva a Nossa Senhora do Rosário, mas, primeiramente, a gente louva primeiro Santa Efigênia. A gente é como se fosse antigamente, não sei se eu falar, na Santa do Paoco. A Santa do Paoco é a Santa Efigênia. Na verdade, o Congado louva a Santa Efigênia, porque Nossa Senhora do Rosário é uma santa de origem portuguesa. Ela foi trazida pelo senhor do escravo porque a Santa Efigênia é negra. Aí eles trouxeram para os escravos. Não cantar com a santa negra, eles trouxeram Nossa Senhora do Rosário. Olha só. Então, é uma louvação. Hoje, a gente tem uma abertura maior da Igreja. A gente louva bem, tem o par de hoje, até que entende bem como é a peça. Ainda tem algumas restrições, mas ainda tem... Administráveis, não é, Batista? E, a respeito do reinado que você perguntou, o reinado carrega a coroa que significa a coroa de Nossa Senhora do Rosário. Então, a gente tem essa tradição no Moçambique de ir na casa do reinado, buscar ilas para levar para a Igreja, depois devolver na casa. E, assim, com todos os grupos, a gente chega, como o grupo que carrega o reinado, que é o Moçambique Branco, deixa eles lá, sai, para todos os Congados virem, e fazer a sua saudação ali, com cantos de louvor, de agradecimento por eles estarem ali. É mais como se fosse mais um ano de louvação a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. E, para a gente encerrar, lamentavelmente, a nossa conversa, fala por que a festa vai até na segunda-feira e não encerra no domingo. Há uma razão, não é? Sim. É porque, como a gente pega a bandeira no sábado, anterior à festa, que vai dar no dia 8, a gente pega a bandeira, leva a missa e as teias a ela. Ela fica de sábado à noite, domingo o dia inteiro, no segundo dia inteiro. Então, a gente tem na segunda, a gente encontra o Congado na porta da igreja, a gente vai lá, agradece a São Benedito, da Nossa Senhora do Rosário, de Santa Efigênia, por mais um ano, e pedir licença para retirar a bandeira de São Benedito e da Nossa Senhora do Rosário para descansar até a próxima festa do próximo ano. Do próximo ano. Por isso, termina na segunda-feira, porque a gente não pode descer o março no domingo, desce o março na segunda-feira. E, além disso, a gente na segunda-feira tem a visita aos reis, agradecendo também pelo ano, pela festa, e despedindo até para a próxima festa do próximo ano. Olha, eu nem sei como agradecer o aprendizado que eu tive aqui por meio de você. E, numa próxima oportunidade, a gente explora o Batista um pouquinho mais para nos ensinar mais ainda sobre essa maravilha que é essa festa realizada anualmente. Muito obrigada, Batista. Eu que agradeço pela oportunidade, por participar e passar um pouco do que é a cultura do Congado em Araguari. Obrigada, Batista.